Aí tá certo. Meus amados, dia internacional da mulher, nós temos que trazer uma breve palavra para a nossa edificação nesta noite. Eu quero só ler com vocês o texto que já foi lido na nossa devocional, Provérbios 31, verso 30. Vamos ler em foto? Vamos lá? Enganosa é a beleza, e vã a formosura, mas a mulher que tem ao Senhor, essa sim será louvada. Agora eu quero ouvir só as mulheres dizendo o versículo, só as mulheres. Enganosa é a beleza, e vã a formosura, mas a mulher que tem ao Senhor, essa sim será louvada. Muito bem. Agora os homens vão mostrar que eles são melhores, vão ler mais forte ainda esse versículo. Mas se vocês quiserem ver, vão ler um pouco perto de vocês. Agora só os homens, com força. Enganosa é a beleza, e vã a formosura, mas a mulher que tem ao Senhor, essa sim será louvada. É louvada. É louvada. É louvada. São os homens fortes mesmo. Não, o cara ficou bem alto. Já me mandou tirar o microfone agora, não tem ou não? Se você me fizer vergonha, não é? Vamos lá. São os homens, seu microfone. Enganosa é a beleza, e vã a formosura, mas as mulheres que tem ao Senhor, essa sim será louvada. A louvada é a louvada. É louvada. Eles vão me ser uma bênção também, graças a Deus por isso. Então vamos lá. Então vamos lá. Meus queridos, vida de mulher não é fácil. É fácil? Não. Deus sabe porque Ele deixou algumas coisas com as mulheres. Por exemplo, Deus criou a mulher com a capacidade de gerar filhos. Já pensou se o homem gerasse filho? O homem pode, né? Você tem uma gripe, já fica de cama, imagina se você tivesse sentido sajou de pás. Vida de mulher não é fácil. Eu quero aqui nessa noite, trazer uma breve perspectiva, dentro da história. Nós vamos ver se eu já trouxe aqui algum resumo. Eu vou estar falando o que as mulheres sofreram no passado, o que elas ainda conquistaram, e a diferença de como Jesus tratou as mulheres. Porque Jesus tratou as mulheres como elas merecem. Diga amém? Graças a Deus por isso. Isso aqui foi o Dia Internacional da Mulher, foi o estacionamento da festa, só tem a mulher. Brincadeira, brincadeira. Eu sei que aqui tem mulheres que dirigem melhor do que os homens. Tem ou não? Tem. Não acredito que não, viu? Vida de mulher não é fácil, porque ela sempre é alta, essas brincadeiras, eu não gosto disso, eu trouxe apenas, porque aqui a gente fica impedindo para trazer. Tem mulher que dirigem bem, que a minha escola disse, a mulher, a mulher dirigem melhor do que o homem, porque a mulher é cuidadosa. O homem é muito aborçado, a mulher tem cuidado, não é? Por isso que ela dirige melhor do que o homem. Isso aqui foi, Deus foi, comemorado aqui das mulheres, aí jogou confete lá no céu, né? Que lindo, churro de confete. Aí eu disse, é para festejar o dia internacional da mulher, parabéns. Agora manda logo, pega uma vassoura e vai limpar essa balança. As mulheres sofrem muito. Sofrem ou não sofrem? Sofrem. Tem um camarada que quer ver ele ajudar a mulher, coloca a mulher para, dá para guardar a mulher, suja a casa, depois a mulher tem que limpar tudo, ela sofre bastante. Irmãos, ser mulher não é fácil. Esse outro marido mandou um presente para a mulher, parabéns pelo seu dia. Louça para lavar, menino para tomar conta, a mulher é uma luta, e ela é uma lutadora por natureza, por isso que ela foi muito mais abençoada com o vassourão do Senhor. Dizem, a pessoa gosta de falar das mulheres, por exemplo, dizem que quando Deus fez o homem, Deus fez a criação, primeiro e descansou, depois fez o homem e descansou, aí depois fez a mulher, desde esse dia, vem Deus, vamos descansar mais. Mas isso é o pessoal que fica nessa coisa, eu não gosto dessas coisas, as mulheres sabem disso, eu acho que só ouviram, ficar falando essas coisas aqui, não é verdadeira não. As mulheres merecem muito mais, essa abençoada do Senhor. vocês sabem por exemplo, porque Deus deixou a mulher por último, e Deus criou todas as coisas, no final, porque Ele criou a mulher, sabe por quê? Sabe ou não? Ele não queria nenhum palpite. se a mulher tiver que ser a mulher, se a mulher tivesse que criar primeiro, a mulher vai ter dado palpite, até hoje eu estava sabendo o que fazer, é brincadeira. Vou começar a agradar vocês, não é você de todo mundo matar. Meus amados, e amados do Senhor, há muitos anos atrás, a vida da mulher, era muito mais difícil. Se vocês acham que a vida da mulher hoje é difícil, há muitos anos atrás, era pior. Sim ou não? Por exemplo, vou dar só alguns exemplos aqui, o filósofo persa, Zé Bacchus, falando sobre as mulheres, ele diz o seguinte, a mulher deve adorar o homem como um Deus, como um Deus, toda manhã, por nove vezes consecutivas, devem ajoelhar-se aos pés do marido, e de braços cruzados, perguntarem, Senhor, que desejais que eu faça? E aí, você pariu um negócio desse? Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, na Constituição Nacional da Inglaterra, a lei do século XVIII, XVIII, o século XVIII, o que é que diz? Todas as mulheres que seduzirem e levarem ao casamento os surtos de sua majestade, mediante uso de perfume, pintura, dentro de postiço, peruta, eu tenho peruta nesse tempo, recheio dos quadrinhos, olha, vai enganar um homem, tá vendo? Já existia naquele tempo? Se a mulher fizesse isso, encorre em delírio de bruxaria, e o casamento fica automaticamente anulado, já pensou, irmão, nessa época? É mais fácil que o homem nessa época? Hã? Outro exemplo? Se vão tratar de conduta moral e costume da França, do século XIV, veja bem que coisa interessante, quando um homem for repreendido em público por uma mulher, cabe o direito de derrubá-la com soco, desfere-lhe um pontapé e quebrar-lhe o nariz para que assim, desfigurada, não se deixe ver envergonhada de sua paz. E é bem merecido, amém, é bem merecido por dirigir-se ao homem com maldade de linguajar ou santo. Já tornou isso, irmão? No século XIV, isso, poucos anos atrás, o prazer, isso aqui é cuidado para o histórico, os filósofos, né, é o seguinte, a natureza só faz mulheres quando não pode fazer homens. a mulher portando um homem inferior. E aí? Quem cavalece merece? Vocês concordam com isso ou não? A mulher que concorda com isso? um pouquinho de história só para entender como foi que as mulheres foram conseguindo ganhar o seu espaço. Por exemplo, em 1788, o político e filósofo francês Condorcet, o Condorcet, reivindica em direitos de participação política, emprego e educação para as mulheres. Porque até aí, 1788, a mulher era tratada como, como vocês viram, um ser que é uma classe inferior. em 1840, Lucrécio Mott luta pela igualdade dos direitos para mulheres e negros dos Estados Unidos. 1840! 1859 surge na Rússia, na cidade de São Petersburgo, o movimento de luta pelos direitos das mulheres. Em 1862, durante as eleições municipais, as mulheres podem voltar pela primeira vez na Suécia. Em 1865, na Alemanha, Luiz de Oro cria a Associação Geral das Mulheres Alemães, só para a gente ter um pouquinho do desenvolvimento do direito das mulheres. Em 1866, no Reino Unido, o economista Jung, S.Mil, escreve exigindo o direito de voto para as mulheres inglesas. Em 1869, é criada nos Estados Unidos a Associação Nacional para o Sufrágio das Mulheres. Em 1870, na França, as mulheres passam a acesso aos cursos de medicina. Veja quanto tem, irmãos. Em 1870, até essa data não existia doutora, médica, porque o homem não deixava educação para a mulher, não se podia ter. Em 1932, em 1842, o Brasil é instituído o direito de votar e serem eleitos para a causa do executivo e legislativo, como foi o que a senhora Monsenza já falou. Em 1910, é que acontece a conferência na Dinamarca e aí é instituído o Dia Internacional da Mulher. É bem, ou não? Alguém já disse que o Dia Internacional do Homem é 1º de abril, que é o dia da mentira. Em 1975, foi a data oficializada pela ONU, 1975, veja como faz pouco tempo que foi instituído o Dia Internacional da Mulher. Agora, isso aqui é interessante. A mulher dentro da sociedade, a mulher era vista de certa forma. Agora, em 1975, para cá, parece que algumas coisas as mulheres conquistaram. Mas, nem tanto. Existe hoje ainda o único preconceito em relação às mulheres? Existe hoje ainda muita gente achando que a mulher era uma pessoa de classe inferior? Sim ou não? Existe isso ou não? Existem ainda muitos homens machistas que acham que a mulher é aquela pessoa altamente submissa por quem entende a questão da submissão bíblica de forma totalmente contrária a essas coisas. Agora, veja o que diz algumas revistas de 1950 para cá, veja, 1975, 1910, é que foi criado o Dia Internacional da Mulher. Mas, de 1910 para cá, não mudou muita coisa. Por exemplo, em algumas revistas antigas, revistas femininas, por exemplo, o Jornal das Moças em 1958, não sei se alguém aqui que ouvi falar do Jornal das Moças, diga que não, que é para você não entregar a sua idade. Em 1958, existia essa revista e ela dizia o seguinte, sempre que um homem sair com os amigos e voltar tarde da noite, esféreo, linda, cheirosa e dócil. E aí, eles não gostaram dessa, dessa régua, não. É assim, você tem que esperar seu marido. O Jornal das Moças, de 1957, dizia assim, é fundamental manter sempre a aparência impecável diante do marido. Então, mulher que era orienta a sigona, não podia mais ter dictadura impecável, toda arrumada, cheirosa para o marido. Isso aqui dizia a revista, né? Revista Cláudia, não sei se ainda existe hoje Cláudia nessa revista, essa é bem famosa, né? Existe ainda a revista Cláudia. Em 1962, veja o que a revista dizia, se desconfiar da infidelidade do marido, vai ver, a esposa deve retobrar o seu carinho e provas de afeto sem questioná-lo. As mulheres concordam aqui? Nenhum concorda com isso, é a mulher, fala a verdade. Outro, João das Moças, 1965. A desordem em um banheiro desperta no marido à vontade de tomar banho fora de casa. É o negócio sério, né? Então a mulher tem que deixar o banheiro impecável. Então o marido entra na banho de outro banheiro. São conselhos de revistas femininas dessa época. Em 1989, veja a coisa interessante. A mulher deve fazer o marido descansar nas horas vagas. Presta atenção, mulheres, servindo-lhe uma cerveja bem gelada, nada de incomodá-la com serviços ou notícias domésticas. de casa. Dá sério pra vocês, ou irmão? Tá fora, tá? Presta atenção, se o marido fuma, não discuta pelo simples fato de cair cinza no tapete. Tenha cinzeiro espalhado por toda a casa. O noivado longo é um perigo, mas nunca surgiu ao matrimônio. Ele é quem decide quando? Sempre. E aí, irmãos, é bom viver nessa época aqui de hoje? Ou vocês queriam viver nessa época aqui? Coitado maridão, né? Fala a verdade. Dias de hoje no Brasil, irmãos, as coisas estão muito diferentes. Por exemplo, as mulheres são 60% da força do trabalho, se não adiantar um pouco desatualizada, ocupam somente 24% dos carros de gerência. Isso tem sido mudado no decorrer dos anos. Recebe média correspondente a 70% do salário dos homens. Função menos qualificada para a mulher. de cada 10 pessoas afetadas pelas lesões por esforço repetitivo, que é o LER, lesão por esforço repetitivo, 8 são mulheres. 30% possuem mais de 10 anos de escolaridade, 30% possuem mais de 10 anos de escolaridade, entre os homens é apenas 20%. Ou seja, hoje em dia, as mulheres estão aprendendo a estudar mais, a se qualificar mais. Tem muitas universidades que tem muito mais mulheres estudando do que homens. É verdade ou não? Em alguns cursos, principalmente, por exemplo, curso de psicologia, outros cursos que a gente vê por aí, a gente tem contado com essas algumas pessoas que fizeram parte, a maioria são mulheres, as mulheres estão se praticando. Numa 15, por exemplo, em São Paulo, sei lá, é uma faculdade, melhor dizendo, muito conhecida no Brasil, a maioria esmagadora dos alunos são mulheres. significa dizer o quê? Que daqui a alguns anos nós vamos ter muito mais profissionais mulheres do que homens. É segunda? É? a mulher que mora ao nível de estresse e às vezes tem dupla ou tripla jornada de trabalho, sim ou não? Às vezes a mulher que trabalha de manhã, trabalha à tarde, e quando chega a noite, vai descansar? Vai trabalhar também, vai cuidar de fiquijanga, vai cuidar de menina, vai botar, vai botar a mão de menina, vai botar ele para dormir, e às vezes é um trabalho super cansativo, quando o marido muitas vezes está lá, se a televisão, e não ajuda a mulher nesse serviço. Então as mulheres são abençoadas por Deus, as mulheres são muito fortes, como não são? A mulher tem tempo para tudo, arruma a casa, faz comida, às vezes trabalha, toma conta de filho, toma conta da casa, e ainda tem tempo de mexer no Facebook. não é essa? Isso são as mulheres abençoadas. Por exemplo, ontem era assim, ontem, o homem porque a mulher pelos cabelos vinha, a mulher que desenvolvia, que ainda não, o chute. Então a mulher se usou, se cune. Acabou o tempo daquela mulher submissa, que não gostava de trabalhar, que dependia do marido, cada vez mais pede-se o número de mulheres independentes, que era mulher que trabalha, que era mulher que ajuda dentro de casa, mas ela também tem os seus sonhos. Amém ou não? Ela também tem os seus projetos, ela também quer se envolver, isso é bem. Agora, o que Jesus tem a ver com as mulheres? É isso que eu quero você guardar no seu coração nessa noite. Jesus, ele foi revolucionário. Jesus foi revolucionário para a sua época, para o seu tempo e para a sua cultura. Mas para a gente entender como Jesus foi revolucionário, precisa que a gente entenda um pouquinho da cultura judaica, como é que a cultura judaica também via as mulheres. Nós vemos aqui como o Ocidente, Europa, por exemplo, Estados Unidos, como eles viam as mulheres. Agora, como o judaísmo via as mulheres? A posição da mulher para a sociedade judaica, só para que a gente tenha uma ideia. Só para vocês tenham percebido como era a questão, as sinagogas do primeiro século mantêm, não existe somente de homens. Homens e meninos podiam entrar na sinagoga para adorar, mas para as mulheres e meninas havia uma divisória separada onde era permitido que elas se sentassem. E isso é o que acontecia na época de Jesus. As mulheres não se misturavam com os homens para adorar. Hoje em dia, todos nós estamos aqui adorando ao Deus vivo, verdadeiro, louvado ser irmão do Senhor. Tudo por causa de Jesus. Outro exemplo, uma nação a salvação. Preste bem atenção. A tradição afirmava que as mulheres não tinham direito a salvação por seus próprios méritos. e ela marcou isso? A única esperança de salvação era se unir a um devoto homem judaico, um judeu. Essa é a esperança da salvação para as mulheres. Como é que a sociedade vira? A sociedade vira é. A associação é público, por exemplo, um homem era proibido de falar com a mulher em lugares públicos. Um rabino deveria ignorar uma mulher em público. Era mais noíso, um mestre Israel, se uma mulher viesse conversar com ele, ele estava nem em cartaz. Era proibido de falar com ela em público. Mesmo que ela viesse desesperada, com agonia, com algum problema, eles não falavam. Aí você já começa a perceber como Jesus era diferente. Responsabilidade pelo pecado. Preste bem atenção se você quer interessar. em Menteu, as mulheres caminhavam à frente do Teu. Por que isso? Porque elas eram consideradas responsáveis pelo pecado. E por isso, encabeçavam a procissão, levando a culpa pelo que havia acontecido. ou seja, por que veio a morte? É uma pergunta por que? Do pecado. Do que foi a culpa pelo pecado? A mulher. Eva. Pois é, foi Eva. Adão estava lá. Sozinho, feliz. Tomando mandou-me de ar. Estava lá, passeando, estava uns passareiros, estava comendo a fruta todo dia, mandando-me de cachoeira, mamãe de açude, todo dia aquela felicidade enorme, ai Deus faz, manda uma mulher. Depois de se via, Adão se desgraçou todo dia. É brincadeira, viu? Impureza. As mulheres eram consideradas ceremonial e socialmente impuras durante o período menstrual. Durante o período menstruação elas eram isoladas. E é outra coisa, se uma mulher menstruada por visitar-se em determinado lugar, ninguém citava mais ali naquele canto. Também era a questão cultural das mulheres daquela época. Posição legal. a palavra de uma mulher, preste atenção, a palavra de uma mulher no tribunal precisava ser confirmada pelo menos por três homens. De outro modo, não tinha valor nenhum a palavra da mulher. E amanhã isso hoje? É irmãos? Está complicado, não é? Educação. Não era permitido a mulher entrar em um ensinador para estudar. Isso era considerado para a mulher uma perda de tempo. Estudar para a mulher era perda de tempo na sociedade judaica. E a religião não era permitida que as mulheres se aproximassem do lugar sagrado no templo. Na época de Jesus havia um pátio no templo para as mulheres localizados fora dos recípro reservados para sacerdotes e outros homens. E uns 15 degraus abaixo que indicava a posição subordinada da mulher. Imagina você nessa época. O que você iria sofrer? Agora, como é que Jesus tratava as mulheres? Vamos ver? Amém ou não? Amém! Primeiro, Jesus convidou as mulheres para ser seus discípulos. Contraviando as expectativas contemporâneas, Jesus deu as boas-vindas das mulheres em seu ciclo íntimo de discipulado, que diz Lucas 8, 1 a 3. Irmãos, glórias sejam dadas a Jesus. Mulheres, louvem a Jesus continuamente porque ele mudou essa perspectiva. Você imaginou uma mulher que não podia nem andar junto com o homem? E Jesus traz as mulheres para o seu ciclo íntimo. Agora, imagina o que Jesus sofreu naquela época. Como é que os religiosos olhavam para Jesus? Isso é um subversivo. Está quebrando as nossas tradições. Ele conversa com mulheres no meio da rua. Jesus fez isso ou não? Feliz! como é que administraram as mulheres? Elas se tornaram cuidadosas administradoras dos seus recursos e apoiaram a missão de Cristo em momentos críticos também. Elas ajudavam na missão de Cristo. Isso é inquestionável na época de Jesus. Que diz Lucas 8, verso 3. Outra coisa, Jesus aceitou a hospitalidade das mulheres e ensinou-as. Você imagina isso? Uma mulher que era proibida de estudar. Não podia ir para um sinagoga e estudar. Nenhum rabi ensinava mulheres. Aí, aqui, Jesus, o que ele fez? Ele fica hospedado na casa de Marta e Maria e faz o que ninguém imaginava. Começa a ensinar. O mais importante exemplo é aquele que dá associação com Maria, Marta e Lázaro. O mestre encontrou o extenso e companheirismo na casa deles, louvados em nome do Senhor. Para Jesus, mulheres e homens eram igualmente importantes quando se tratava de ensinar sobre as bom obras do seu reino. Na época em que foi dito, é melhor queimar as palavras do Torá que confiá-las ao cuidar de uma mulher. Você imagina isso? Era o que os fariseus, os doutores da lei diziam. É melhor que, por exemplo, fosse a Bíblia. É melhor queimar a Bíblia do que ensinar uma mulher. Jesus se ama com isso. Jesus abraça, colhe, ensina as mulheres porque, para Jesus, todos somos iguais e todos precisamos da salvação. Amém, Jesus? Maria escolheu a boa parte ética e será de nada, Lucas 10, 42. Desta forma, Jesus mostrou que a educação não era para ser monopólio dos homens e que as mulheres também tinham o direito de aproveitarem as oportunidades para se educarem no vado Senhor a Deus. Por isso, se não fosse Jesus, é que teria acontecido com muitas mulheres. Na mais longa conversa registrada nos Evangelhos, Jesus revelou a mulher no Poço Sanatã, uma das mais profundas loutrinas do Rio de Deus. Os maiores sermões, se não, o mais longo do sermão, a mais longa conversa registrada na Bíblia foi entre Jesus e uma mulher. Jesus dava importância à mulher ou não? Então, Jesus dá importância a você. Não esqueça disso em nome do Senhor. Desde aquela época, Jesus que dá importância. Ao curar a mulher incapacitada por 18 anos, Jesus colocou suas mãos sobre ela e afetuosamente a definiu como filha de Abraão. O que é que Jesus dizia com isso? Jesus dizia, a salvação não é só para os homens. As mulheres também estão debaixo de promessa, as mulheres também têm que ser salvas por lá do sermão do nosso Deus. Jesus advertiu e pôr que as mulheres seguramente, tanto quanto os homens, eram os direitos prometidos a Abraão. E por fim, Jesus dignificou as mulheres como primeiras testemunhas do maior efeito da história humana. Qual foi? Sua ressurreição. Dizem em algumas línguas que Jesus ressuscitou e apareceu para uma mulher porque a mulher espalha a vitória de Deus. Mas essa é a conversa, né? Mulher para cortar o negócio aqui no diante espalha. Essa é a conversa, não tem isso não. Não é a conversa. Mas de fato que Jesus faz com isso, Jesus dá importância de ser mulher dava intimidade à mulher. Lembre-se, as tradições rabínicas consideravam as mulheres como mentirosas por natureza. Nenhuma mulher é aceita como testemunha se não tivesse o quê?